E aí, galera, nesse momento a gente tá na estrada, indo em direção ao campo do Luva lá, que o Zezinho tá aí no carro, consórcio é do Luva, recebe e devolva, caraca! Tem que pegar um pouquinho de estrada de chão, aqui na Bahia tá fazendo um calor legal. Só ir direto, né? Vai lá pra direita? Aqui? Aqui, pai? Que da hora, mano. Tá ali mesmo, pô. Aqui é essa casa verde. Aqui, ó. Aqui na casa do Luva. Onde casa? E ó o homem, receba, devolva, receba, devolva, mano. É, tropa! Aí, onde que é o campo, Luva? Lá. Isso aqui dá pra ver? Oi? O campo é pra onde aqui quando eu venho? Aí, baixei o campo e aí. Passaram a máquina lá? Lá? Lá tem que ir lá jogar a bola depois. Vamos conhecer o campo do homem, galera. Onde tudo nasceu. Onde surgiu o monstro. Luva, outro patamar. Depois nós vamos lá, galera, pra fazer uns vídeos legais pra vocês. Vão de moto. Vocês já viram o Luva andando em moto? Como é, galera? Ahahahahahahaha. Anh, 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 anh. Bora! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! E aí, esse cara, ele não sabe rodar muito não Só tem motoqueiro brabo aí, pai Olha os motoqueiros da Bahia aí, ó Eu vou com luva aqui, mano Eu vou confiar, hein, pai Cuidado aí, pai É motoqueiro fantasma, hein É motoqueiro fantasma, hein, pai Mano, tamo no meio do nada aqui na Bahia, pai E a música? Que resenha boa essa música aí, pai Mano, tamo no meio do nada aqui na Bahia Rolézinho de moto, saudável Cadê a tropa do Riquinho da Bahia? Comenta aí no vídeo Salve pra todo mundo da Bahia O quê? Vamos ver Eita Mas tem onça aqui, hein, bicho Olha isso, mano Caraca, mano Vambora, vambora Vambora daqui que deve ter onça Onça é nóis, pô Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí Vá, vá Arrocha, homem, arrocha Deixa eu ver Deixa eu ver Chega perto aqui É pro YouTube, velho É Olha só esteiro de tropa Chuteiro do homem Sosteiro aqui já fez quantos gols? Mais de mil? Fez E João Félix Quantos gols João Félix tem aí? Pronto Eita Bora lá, bora pro campo Bora pro campo Estamos passando aqui pra ir no campo Qual que é o seu nome? Daniel 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 Daniel, Daniel tá me levando aqui, ó Em direção ao campo Campo lendário do Luva de Pedreiro Tem que passar por aqui Chegando aqui, ó E ali embaixo está Onde nasceu o Luva de Pedreiro Onde ele faz os lances Olha aí Então galera Foi aqui Onde tudo começou Onde a lenda surgiu Onde a magia acontece Aqui no campo do Luva de Pedreiro Estamos aqui hoje E vamos fazer alguns conteúdos Estamos aqui no campo do Luva A distância que o Luva chuta mais ou menos é daqui Você e o Marquinhos goleiro do Luva E aí Marquinhos Vamos fazer um chute em tu Tu vai lá no gol? Vai lá pra nós Vai lá pra nós no gol Bom, estamos aqui com a bola mágica E ali está o gol A lenda Venha, venha, ó Minha chute Obrigado pelo convite aí Estamos aqui no seu campo, pai Que campo da hora Me conta mais a história desse campo A história é que tem aí no livro, né, pai? É só pesquisar lá Ensina pra gente a sua técnica É, pai, pai É chute no gol? Qual que é a mágica? Como que faço pra fazer? Eu é mais deus, pai Eu é ferno, pessoal Eu vou tentar chutar uma vez Você vai avaliar meu chute Pra falar se foi legal Tá, vou chutar uma vez É butuber? É E aí galera do YouTube Um abraço pra vocês aí É nóis Deixa o likezão Galera, a bola já está posicionada Nossa É daqui que o Lucas usa Eu vou tentar fazer um chute Com a bola 81 E pra tu Cadê? Tá aí E tá pensando que é fácil, né? Tá vendo? Eu tô sentindo que o negócio É meio embaçado, pai Vai Cadê? Já pensou que é fácil? Não é fácil não Devolva lá Ou devolva Vai lá, devolva Devolva Que isso Tá pensando que é brincadeira? É que mesmo é distância Oxê Galera, vamos chutar um pênalti aqui No Campo Lula O Maikin tá lá no gol Devolva também Vai dar um chute Goleira, devolva Vamos, pai Fala a verdade Pênalti pra cada aí Bora ali chutar Então, Maikin Boa sorte, hein? Já sei que um dia que ele não pula Então, eu devolvo Receba Primeiro gol aqui no Campo Lula do Pedreiro Lugar mágico Esse goleiro é bom mesmo, hein? A galera é bom mesmo Eu vintei, hein, velho Ah, caralho Eu vintei E aí, rapaziada Se vocês quiserem mais vídeos aqui no Campo Deixa o like E comenta que nós vamos fazer um mega desafio aqui com o Riquinho Com o Luva de Pedreiro E com o Devolva Que é o Pedra de Luveiro aqui Lógia Do Original E comenta que você goleiro Deensive Obrigado por assistir.